E aí o Cateia, beleza? Aqui em Falou Fera. E hoje o Cateia estou aqui num jogo muito fera aqui de animais do Roblox Pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar, vamos se divertir. Então, ferinha, já vai deixando seu gostei aí embaixo E o evento de hoje aqui no Roblox é pra encontrar todas as cenouras, todas as cenouras do Coelho da Páscoa E encontrar ele aqui, mano. Então vamos lá pra essa aventura. O evento de Páscoa está aqui. Bem-vindo ao evento de Páscoa Enfrente o desafio da caça ao ovo do planeta Antamet, que é basicamente o nome do lugar E aí Alana, tudo bem? E para ganhar a lebre de sapato de neve única e outras recompensas Para começar a sua jornada, vá para a Enseada Misteriosa em seu mapa, ok? Uma curiosidade Vamos lá então, meu mapa. Onde que está o meu mapa aqui? Eu tenho que ir para a Enseada Misteriosa Eu não faço a mínima ideia de aonde que é a Enseada Misteriosa Mas tudo bem. Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é a Enseada Misteriosa Enseada Misteriosa. Aqui, ó. Beleza. Então a gente tem que ir pra lá Então vambora, Okateia. Vamos pra lá então. É só seguir aqui nessa reta Pra quem não sabe como eu abri o mapa, eu apertei M, tá? Ou cliquei em cima do mapa, ok? Tá? Dá pra jogar no celular e no computador esse jogo Pra você fazer o evento da Páscoa com o tio Fera. Tudo bem? Então vamos pra lá Vamos correndo. Acelera, mano! Já estamos chegando na Enseada Misteriosa Já está aqui por perto, Okateia. Olha que linda, mano. Essas árvores com ovos de Páscoa Muito show. O que é isso? É uma garrafa pet? Vou pegar aqui a garrafa pet Não jogue lixo na floresta A gente tem que jogar em algum lugar isso aqui Mas enfim, vai me acompanhar por... Caiu! Deixa aqui, tudo bem É, vamos pegar aqui, ó. Cadê? A Enseada Misteriosa é aqui Meu Deus! Caraca, eu caí aqui embaixo Nossa, me ajuda! Ai, meu Deus! Olha só o que a gente achou, mano Isso aqui é muito, muito louco, cara Uma estátua do Coelho da Páscoa Muito, muito, muito show, cara Gigantesca aqui na Enseada Misteriosa Certo? Contador de cenouras Ok, contador de cenouras eu não tenho nem... Meu Deus! A águia com esse dia Oi, a águia... A águia está diferente Outros podem exigir trabalho em equipe Outros podem exigir que você resolva problemas Se você encontrar todos os quatro ovos de ouro E quatrocentas cenouras Você vai ganhar um novo animal Certo? Basicamente isso Carrots, pessoal, é cenoura, certo? O ovo de trabalho em equipe Eu não tenho ainda o ovo de trabalho em equipe Tem vários ovos que estão por aqui O ovo da água, ok Tem vários ovos que estão aqui A gente precisa sair agora da caverna Pra ir até algum lugar Procurar as cenouras Ok? Eu não sei onde estão as cenouras Mas vamos lá, eu até aqui nessa aventura de hoje Vai ser épico, mano Você clicando aqui em cima em ver o evento Vai aparecer a visão geral de todo o evento, certo? Você ganha moedinhas Por coletar cinco cenouras Por dez, etc Enfim Você ganha uma nest de ovos Que é basicamente um lugar onde você põe as coisas Você ganha orelhas com duzentos Enfim, tem muita coisa legal E óbvio que Quando você coleta os quatro elementos aqui Os quatro ovinhos de elemento E as quinhentas cenouras Você consegue o coelhão brabo Ovo, achei um ovo Meu Deus, é agora o que eu faço com esse ovo? Ah, caraca, mentira Que eu já achei um ovo, velho Meu Deus, caiu na minha boca Não, 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 não Volta aqui Calma, calma, calma Eu achei um ovo O que eu faço com esse ovo, galera? É pra trazer pra cá? Não sei, não sei Eu acho que é pra cá Eu acho que é pra... Pra trazer aqui Deixar aqui? Não, não sei, mano Agora eu fiquei com dúvidas Eu comi o ovo Meu Deus Será que deu certo alguma coisa? Acho que não Acho que era só um ovo comum Acho que eu não ganhei nada, não Droga, mano Vamos sair lá pra fora então, Cater A gente tem que achar os ovos lendários Onde será que eu vou encontrar esses ovos lendários? Hum, eu tenho que procurar bastante no mapa Então a gente vai caçar aí bastante Pra ver se a gente consegue encontrar Ó, mais um ovo aqui, ó Infelizmente não é pra... Coisa, é só pra comer mesmo Pelo menos eu consigo comer, né? Agora minha vida tá maiorzinha Deixa eu ver se consigo achar, ó Mais um ovo aqui Certo, eu vou só comer, mano Por enquanto eu acho que é... Só nos resta comer No caso eu já tô... Já tô saciado Cadê os... Os ovos não Os... As cenouras Tem que achar as cenouras Ali, achei uma cenoura Meu Deus, calma, calma, calma Que agora eu tô muito... Meu Deus, tem muita cenoura Agora que eu percebi que esse negócio amarelo São as cenouras Calma Calma, deixa eu subir Ah, não, não é possível Que eu não vou conseguir pegar essa cenoura Não, eu preciso muito pegar ela Preciso muito pegar ela Calma, 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 calma Não, não, não Clicando nela não vai, tá Eu tenho que vir aqui pelo lado Ah, meu Deus Era a cenoura bait Droga A gente... A gente precisa de alguma coisa, Alcateia É que voe É isso Vamos voar, então Pronto, Alcateia Peguei um animal voador Certo? Agora sim, acho que vai facilitar pra encontrar as cenouras Agora voando, ó Eu consigo vir por cima Daí eu já pego e desço em alguma cenoura Certo? Aqui, ó Peguei uma Beleza Então vamos lá, Alcateia Vamos lá que agora... Calma, lobo Tá tudo bem Agora é a aventura pegar as cenouras, mano Tem várias nas montanhas E eu não vou ficar pra trás, não, Alcateia Vocês sabem que o Diego Fera É louco Ele gosta de fazer todos os eventos aí Eu vou tentar pegar o suficiente aí, mano Pra gente pegar o coelhão Boa sorte pro tio Fera Uou, achei um ovo gigante Caraca Não faz pra pegar Ah, agora eu fiquei curioso, hein Calma, calma, calma Shift Questionar de conhecimento Entrar Os ursos pardos comem bagas? O que é bagas? Não Não sei Confirmar Você respondeu incorretamente Meu Deus Eu não acredito O que é chamado um alce bebê? Uma palavra Singular Tá, um alce bebê Meu Deus O que é um alce bebê? Eu não sei, mano Meu Deus Calma, eu vou... Ah, ok A lebre filhote Eu acho que eu sei Como é chamado uma lebre filhote É... Lá... 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 Meu Deus Só que nome difícil, mano Como assim, mano? É láparo Um grupo de lobo É chamado de... Ah, mano Alcatel Você brincou com o perigo Mentira Que eu tirei Ah, eu não acredito Os loibos ui vão para a lua? Hum... Sim Não sei Aí você me pegou, velho Não, não Ah, mano Eu não consigo Eu não sei jogar esse jogo Eu errei tudo até agora Meu Deus do céu Os elefantes estão ameaçados em extinção? Sim Estão ameaçados em extinção Não errei Mano, por quê? Por quê, mano? Qual porcentagem do seu peso corporal pode... Pode um diabo da Tasmânia adulto comer? Como que eu vou saber? Ah, tá A resposta tem que ser o que tá aqui na frente Tem que ser um número Não sei, mano Quantos por cento Mano, quantos por cento ele pode comer num dia? Eu sei lá, mano O diabo da Tasmânia come Alcatel Eu passei muito tempo naquele templo ali, Alcatel E só agora Depois de muito tempo Eu percebi que as respostas O jogo tá em português Mas as respostas tem que ser dadas em inglês, mano Tá? Eu não sabia disso Eu fiquei meia hora lá, mano Mas enfim As respostas tem que ser dadas em inglês, certo? E eu vou tentar aqui Pegar todas as respostas pra vocês E colocar tudo em inglês aí Pra gente poder Passar o evento todo Certo? Porque eu achei um vacilão Muito vacilo De eles não terem deixado as respostas Pelo menos pra responder em português Não sei nem se tem como fazer isso Mas, mano Se o jogo tá em português O mínimo que eu poderia saber É a resposta em português, mano Mas tudo bem A gente vai colocar tudo em inglês aí agora E eu vou tá preparado Pra fazer outro vídeo pra vocês Porque isso daqui Infelizmente eu tenho que ser a ferinha Muito obrigado a você que assistiu Se você gostou Compartilha com todos os seus amigos E apoia muito, muito Esse vídeo Se você quiser a parte 2 Comenta aí embaixo Que eu vou ensinar a passar esse evento todinho Beleza? É nóis, Alcatel Até amanhã Falou E aí Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri